Pessoal do canal Chaveira Bel, estamos aqui com a borboleta, a nova mascota da família, Chaveira Bel, está tímida por enquanto, chegou ontem, olha, parece um cavalinho, um pônei, a butterfly, borboleta, a borboletinha, e é travessa, gente, pensa no cachorro ligeiro, eles se incomodam bastante, eles são bem patogênicos, essa é a borboleta, você que gostou aí da borboleta, borboleta, dá uma olhadinha, é que o flash está, tirar o flash, ó, o flash, ó, com o bichinho ligeiro, borboleta, borboleta, vem borboleta, aqui, 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 vem, vem, vamos achar atrás da borboleta, é, Sofia, você está pensando, Sofia, Olha lá, olha a cara dela, eu coloquei as pistas para pensar, porque ela deu uma voadora no celular, na hora que eu estava gravando o vídeo, mas tudo bem, criança, né, então é isso aí, pessoal, você que gostou da borboleta, a gente vai estar fazendo novos vídeos aí, a borboleta, que é a cadela da Sofia, né, borboleta, Butterfly, né, mais uma membra do canal Chaveirabel aí, um abraço, e dá uns likes nesse vídeo aí, curte o nosso canal, se inscreva no canal, siga a gente aí no Instagram, o bchaveirabel, a Sofia dando tchau lá, o que que fala, Sofia, curta o canal do Chaveirabel Papai? Tá, curta o canal Chaveirabel, curta o canal Chaveirabel, curta o canal Tchau, ficamos aí com a imagem da borboleta, Sofia e o Pantemas ali do lado Desprezado Isso aí, um abraço, tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo, tchau, tchau